E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez. E é o seguinte, você achou que hoje é o seu react do vídeo do Capitão América? Achou errado, otário! Eu sei o que eu tô devendo pra vocês esse rap do Bills, então sem mais enrola, nós vamos lá para o Deus da Destruição, feito pelos 7 minutos em 1, 2, 3... Let's go! Depois de 39 anos, eu sou no profundo, sonhei com um novo mundo, Deus a destruição e um saiyad juntarão juntos, vai ser o fim de tudo, então o Wismi fale logo sobre essa terra, quem são guerreiros, ser? Destruição é o equilíbrio dessa nova era, hoje seu planeta vai me conhecer. Quem é esse ser com tal energia que acabou com a vida do Freezer? Se eu for lutar, é sem piedade, eu não vou aceitar outra divindade. Mas ele não lutou com toda a força no início, pô. Eu sempre consigo aquilo que eu quero, pobres insetos não sabem o que eu fiz. Eu que mandei Freezer dizimar o saiyadinho, vou destruir quem não me deu devido. Antes de chegar eu já sinto o seu desespero, posso destruir esse universo inteiro. Gostei desse flow do... Com minhas próprias mãos da destruição. É a solução, pra não serem exterminados, todos se curvarão. Até o rei do saiyadinho, se é joelho no chão. Que humilhação, vocês não eram uma raça com poder além da homicidão. Gastei meu tempo em vão, pra cada segundo que eu perdi. Hoje vocês pagarão, só depois que eu acabar com tudo. Cada planeta, estrela e constelação. Finalmente eles entenderão, quem é Bills? Deus a destruição. Honra! Milhões de anos eu nunca vi, alguém que se compara só a mim. Pois não existe, sintam meu que rir. Só depois que eu acabar com tudo. Cada planeta, estrela e constelação. Finalmente eles entenderão, quem é Bills? Deus a destruição. Eles estão com essa mesma marca, que é bem fácil de pegar a manha, da mesma forma que o Taos tem a própria marca. Se destruir do cosmo eu sou, a conversa acaba aqui, nem com Kamehameha. Você consegue me deter, Goku, isso me faz repensar. Será que realmente eu sonhei com você? Seu planeta vai ser destruído. Caramba, belo flow, mano, gostei muito dessa pegada agora. Morrerá contigo, Goku nem me feriu, quando me atacou. Vegeta aos meus pés, de joelho ficou. Goku vai se arrepender, ainda não acabou. Vegeta, você não serviu pra seu inimigo de valor. Já cansei de brincar, a sua hora chegou. Não tente evitar, porque seu tempo acabou. Não vou falar de novo, pelo menos agora você aguentou o soco. Por um segundo pensei que seria uma batalha. Mas seu Deus é uma piada, isso me deixa com raiva. Qual é o problema de você? É, o Bios ele se achava muito, né, velho? É assim que me retribuei. E não vai restar ninguém. Com esse mundo acabarei. Se existe alguém que possa me enfrentar. Então me diga quem? Gostei muito dessa voz do Pedro no refrão também. Principalmente agora. Não. Não, 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 tô confuso. É agora. Daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, eu tô doido. Essa voz. Essa voz. Cada planeta, estrela e constelação. Finalmente eles entenderão quem é Bios. Deus da destruição. Galera, eu tenho uma leve conf... Não é uma leve confissão. Ah, tô parecendo um idiota aqui falando. Mas na verdade eu sou um idiota e eu sempre fico falando no vídeo. Então eu sou um idiota falando. Mas enfim. Eu assisti a Dragon Ball Super... O Dragon Ball Broly. Semana passada. Tá? Recebi um convite aqui da empresa de publicidade do DF. Pra poder ver o filme na pré-estreia. E eu fui com alguns amigos que realmente amam Dragon Ball. Eu já falei aqui pra vocês que eu não sou apaixonado pela história. Não sou apaixonado por tudo no anime. Mas eu gosto. Eu tenho uma grande simpatia pelo anime. O meu problema principalmente com Dragon Ball é o fato de ter pouca história e luta até demais. Só que... Mano. Esse filme tá muito bom. Tá? Tipo. Eu gostei pra caramba. Eu que não sou fã louco de Dragon Ball. Eu gostei pra caramba. E eu fui com três amigos que são apaixonados loucamente por Dragon Ball. Um chorou no meio do filme. O outro ficou arrepiado o filme inteiro. E o outro a cada cinco minutos pulava da cadeira gritando. Puta que pariu! Eu só quero dar um resumo pra vocês. Sabe? Se vocês não foram ver o filme. Eu recomendo assistir. Porque honestamente eu fiquei impressionado. Eu fui sem expectativa nenhuma. Eu só fui assistir o filme que porra. Recebi o convite pra assistir o filme de graça. Vamos! Só que no final das contas eu saí de lá. Achando que o filme é realmente bom. Eu acho que talvez é... Não. Com certeza é o melhor filme de Dragon Ball de todos. Com certeza. Tá? E... Se vocês quiserem. Eu vou tentar interagir com vocês nos comentários. Eu sei que eu sou muito lerdo pra isso. E eu às vezes esqueço. Mas eu vou ficar nos comentários aí. Respondendo alguns de vocês. E se vocês quiserem, obviamente... E se vocês quiserem... Perguntar alguma coisa do que acontece no filme e tal. Ou... E se vocês também aprovarem. Eu posso fazer um vídeo. Até o final da semana. Comentando sobre o que eu achei do filme. E... E tentando comentar com o menos de um monte de spoiler possível. Fazer um vídeo... Tipo, um vídeo especial. Só comentando o que eu achei do filme. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo de vocês amanhã. E até lá. Tchau, tchau. Fui. Fui.